E aí 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 Sota 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 A mais linda do mundo pessoal Hoje é dia 3 do nove de dois mil e vinte e um tesouro na pegada 3 de nove de 2021 cuida que cuida isso vai para o parceiro Tuiuca Sidney chapéu de couro cuida chapéu de couro meu amigo Graciana meu amigo Romeu Zé Luiz cuida que cuida Sidney deu certo viu meu amigo Messias Tuiuca Wilds Romeu Puxude Jonas Guga meu amigo Elias Cabeção Elias Maluco cuida que cuida tchau e obrigado meu amigo Adonias Gray meu amigo Márcio Quezinho Rosenberg Carlinho de Areal cuida que cuida meu amigo Reinaldo força meu amigo Reinaldo força cuida tchau e obrigado